Versão Brasileira, Distrito 23 Ai, esse, essa tá braga, tá quente, não é demais, não é demais É isso, chefe, falou tá falado Nós chegassem então Chefezinho, tá aí, é o alto, alto, alto Isso, chefe, falou tá falado Se sustentar na raça, humildade que não for Sempre com o pé no chão, porque na linha não faz Se sustentar na raça, humildade que não for Sempre com o pé no chão, porque na linha não faz No ar vai se botar, o cara muito mais é grata A vida tá lutada, só se dá pra começar No cabalinho, com a noite de graça No meu pescoço, tendo iluminado na jornada E no Paraná, com o chão, com o rei de Maranhão Tudo sem nada, todo dia, vem a carinha e bugam Se sustentar na raça, humildade que não for Sempre com o pé no chão, porque na linha não fala Se sustentar na raça, humildade que não for Sempre com o pé no chão, porque na linha não faz Se gastar no ar, tinha o sol no meu bando, tô vedo lá E meijo no bar, o cara muito mais é parado Música Próximo dia